Uma informação de Piuí. Na manhã desta quinta-feira, 21, por volta das 8 horas da manhã, mais um acidente de trânsito foi registrado no cruzamento da rua Padre Abel com a avenida Dr. Oswaldo Machado, no bairro Pindaíbas, em Piuí. Câmeras de segurança flagraram o momento em que um motociclista que descia a avenida Francisco Machado, em direção à rua Padre Abel, bate numa caminhonete que fazia conversão à esquerda. Bem, na colisão, o motociclista voa sobre o veículo. Ele rapidamente se levanta, sai mancando e senta na calçada. Motoristas e pedestres que passavam pelo local tentam prestar algum socorro. O motorista da caminhonete estacionou o veículo e foi ao encontro do motociclista. Nós entramos em contato com a Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e SAMU para saber detalhes do acidente e também do estado de saúde dos envolvidos. No entanto, eles informaram que não foram acionados. Nós também fizemos contato com o Alassi Santana, diretor do Departamento de Trânsito daqui de Piuí. Ele disse que uma rotatória será instalada neste cruzamento para tentar evitar os acidentes que já estão se tornando rotineiros ali no local. O Alassi Santana disse ainda que este projeto irá para a fase de licitação, mas que ainda não tem uma data prevista.